Rui Belo Foto minha no Parque dos Poetas, Oeiras, Portugal Foto minha de uma placa existente na Rua de São Bento, Vila do Conde, Portugal Esta rua é alegre Esta rua é alegre Não é alegre uma rua anónima, Mas a Rua de São Bento, em Vila do Conde, Vista por mim certa manhã após chuva, E o nevoeiro a dissipar-se já, junto de Santa Clara. E, no entanto, não é a Rua de São Bento que é alegre. Alegre sou eu, e nem mesmo é que eu seja alegre. Acontece, simplesmente, que me sirvo destas palavras, numa manhã de chuva, para falar. Falar por falar, e não falar de mim, ou de uma certa rua. Não costumo, por norma, dizer o que sinto, mas aproveitar o que sinto, para dizer alguma coisa. Isto, porém, são coisas que há já há algum tempo se sabem. E talvez venham aqui para salvar este momento. Para salvar romanticamente este momento. Ou então, para ilustrar um pouco desta vida que se perde, e não só ao viver-se, mas ao pensar-se sobre ela, ao atressoá-la tantas vezes, como condição indispensável do poema. Mas que dizia eu? Dizia apenas, esta rua é alegre. O mais é só comigo, e com a subjetiva forma como passo a minha vida. E com a subjetiva forma como passo a minha vida.